Investimentos também na área de educação em Franca, construção de novas creches. Mais uma creche municipal será construída em Franca. Foi publicada a abertura de licitação de uma nova unidade no Jardim Piratininga 2. A creche será construída entre as ruas Jorge Matoso e Dr. William Salomão e Fauzi Saad, Mussalem, com os investimentos na ordem de R$ 6 milhões e capacidade para atender 208 crianças, com um prazo de 540 dias para entregar a obra, a partir da assinatura do contrato e emissão da ordem de serviços. Mas, além dessa unidade no Piratininga que tem a abertura da licitação, outras também já estão em fase de licitação ou até com obras em andamento. O prefeito Alexandre Ferreira comentou sobre o assunto. Já são cinco novas creches em licitação nesses últimos meses. Agora é a vez lá do Piratininga. Vai ter uma creche que foi publicada hoje. As empresas interessadas na obra, para executarem a obra, podem apresentar as suas propostas até dia 14 de abril. Então, uma creche lá no Piratininga, a quinta. Também estão em licitações as creches do Vera Cruz, do Zanete, do Copacabana e do Pacaembu. As outras quatro que eu havia dito para vocês. Com essas e mais outras cinco creches que serão ampliadas, estamos criando 1.690 novas vagas em creches em toda a extensão da cidade para as nossas crianças. Obrigado.